O governo de Minas Gerais, por meio da EMATER, a empresa de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais, iniciou a doação de sementes de feijão para produtores rurais atingidos pela forte estiagem dos últimos meses. Governador Valadares foi o local escolhido para a reunião com prefeitos e líderes beneficiados pela ação do governo do estado. A cerimônia para a entrega das sementes de feijão reuniu prefeitos, secretários municipais e outras lideranças políticas e representantes do setor público. As doações ocorreram após um intenso levantamento feito pela EMATER sobre os impactos causados pela estiagem que atinge várias regiões do estado desde o ano passado. A gente vem agora com essa ação emergencial fruto de um diagnóstico feito pela EMATER que localizou no norte, noroeste, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, que realmente a estiagem associada à elevação da temperatura, que foi altíssima, que realmente afetou muito a produção agropecuária para um diagnóstico feito pela EMATER, alcançando 326 mil agricultores no nosso estado, afetando a produção nos diversos níveis, dos menos, mais brando ao mais severo, o impacto na nossa produção. 12 mil famílias vão ser beneficiadas principalmente nos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Cada família receberá a doação de um saco com 10 quilos de semente. O governo nos autorizou a adquirir 2 milhões de reais em sementes de feijão, que vão atender 12.195 famílias em todo o norte, noroeste e nordeste do nosso estado. E aqui na região de Governador Valadares, são 27 municípios com 549 famílias que serão atendidas. Nas cidades da região leste, grande parte dos produtores rurais que plantam feijão é da agricultura familiar. Em Santa Rita do Itueto, a secretária de Agricultura e Meio Ambiente explica que o impacto foi sentido, mas que as doações irão amenizar os prejuízos dos produtores. O impacto da estiagem lá no município interferiu em várias outras atividades, não só na agricultura, no café, no plantio de milho, entre outras atividades, mas também na pastagem, interferindo também para a alimentação do gado, onde o produtor teve que caçar outras formas de alimentar esse rebanho, mas interferiu, impactou de uma forma negativa mesmo. Situação parecida também foi registrada em Nova Belém, onde os agricultores familiares sentiram maiores impactos com a estiagem. O feijão no nosso município é basicamente uma agricultura familiar que planta para sua subsistência. Na grande parte deles perderam a planta, plantou a seca, demorou muito a chover e acabou eliminando por total a lavoura dele. A gente deve receber aqui 150 quilos ou um pouco mais. O repasse vai ser de acordo com o escritório da Imate lá, com relação ao tamanho da área que o pequeno produtor vai plantar. Se ele vai precisar de 5 quilos, de 10 quilos de planta e assim. A escolha das sementes de feijão para doações se deu por uma questão de logística, já que a produção demanda menos tempo até a colheita. A gente escolheu o feijão devido a variedade de alta produtividade, grande resistência e de ciclo precoce. Então entre o plantio, tratamento e colheita, em 75 dias a gente já tem a primeira safra, que 10 quilos de feijão pode gerar 600 quilos, gerando alimentação para as famílias e uma renda com a comercialização do excedente dessa safra e dessa colheita. Os municípios vão definir junto à Imater os critérios para a entrega das sementes. De regra geral, os critérios passam pelo, junto, o convênio da prefeitura com a Imater, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, onde vai avaliar aqueles produtores que realizaram o plantio e sofreram as suas perdas. E esses então serão assistidos aí pelo projeto da Imater. Eu calculo que a gente deve receber, talvez o mesmo volume que recebemos no ano passado, foram 70 sacos de feijão e se for nessa mesma quantidade, a gente vai fazer da mesma forma. A gente vai distribuir para os pequenos produtores, aqueles produtores que estão dispostos a fazer o plantio.